Música Candidato Presidente da República, Francisco Guterres Loulos, o Presidente da República eleito, ato garante e paz, no Consolida na FATIN, Governo da UALO. Resultado final, apuramento municipal no Diaspora, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral Atúdu, candidato ao número sorteio Ida, José Manuel Ramos Zorta, retam votos besicriam atosat, no candidato ao número sorteio Rua, Francisco Guterres Loulos, retam votos riam atosuraresin. Nesta semana, a conferência imprensa e a ser vitória é o candidato Presidente da República, Francisco Guterres Loulos, o subpresidente da República eleito no Partido Político Sirene, retam assento e o Parlamento Nacional, ato garante na FATIN estabilidade nacional. Cidadão votou-te e direito para a Tuba le morre e saco mate. Tô na tempo para ir e dar que filha falheba a launie serviço. Sem a canaíulo, a launie serviço na iulunie. Sem a campones filha falheba a nela, nem serviço e a campones nela, para a Tuba le manane vida. Ida sei lopetano importante liu, maqueda ni hauso ruso deite, para a Tuba le garante, paz ou estabilidade governativa, paz ou estabilidade nacional. Significa, nessa unha mensagem atenta, presidente eleito que a partidos políticos será voto outro, mas que ele tem que cooperar no fato com o oitavo governo constitucional, como o Parlamento Nacional e da agora, para que ele garante estabilidade. Zémen